2023 está a chegar ao fim e o próximo ano vai trazer mudanças para a carteira dos portugueses a vários níveis. Vamos ver o que vem aí. A primeira alteração surge ao nível dos rendimentos. O salário mínimo nacional vai subir para os 820 euros. Na função pública, os trabalhadores que oferem uma remuneração entre os 769,2 e os 1.754,49 euros, o aumento vai ser de 52 euros. No caso das pensões, vai haver também subidas entre os 5 e os 6%. Só também o subsídio de desemprego, cujo valor mínimo deverá passar dos atuais 552 para cerca de 585 euros. Ao nível do IRS, está prevista uma redução das taxas do imposto nos 5 primeiros escalões de rendimento. O IRS jovem vai ser reforçado com isenção de 100% no primeiro ano a partir de 2024 e isenções maiores durante os 5 primeiros anos de aplicação da medida. Na habitação, os especialistas apontam para a continuidade da descida do valor de venda dos imóveis, tendência que já se tem vindo a sentir nos últimos meses. No caso das rendas, a expectativa é contrária, com a previsão de que os preços continuem a bater no teto, com os senhorios a poder subir as rendas até 6,94%. Aos proprietários, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, garante que o Imposto Municipal sobre Imóveis, o INI, não deve sofrer qualquer alteração em 2024. No que toca a despesas familiares, vão sentir-se também algumas subidas. Nas telecomunicações, as três principais operadoras em Portugal, MEO, NOS e Vodafone, devem voltar a sofrer um aumento a alguns serviços, já em janeiro. Por outro lado, a fatura de eletricidade no mercado regulado vai aumentar em média 3,7% a partir de janeiro. O gás vai manter um preço estável. O fim do IVA Zero vai trazer também aumentos acima dos 6% ao acabar de alimentos. Em termos específicos, as famílias vão ver o pão a ficar novamente mais caro, bem como o azeite, que já subiu mais de 70% este ano e ainda vai subir mais no próximo. Da laranja à couve, as frutas e legumes também vão continuar a subir, bem como as carnes e os ovos, que vão perder o desconto e ficar mais caros. O que não vai subir, além do extra do IVA, é o leite. Quanto à saúde, a Presidente da Associação Nacional das Farmácias antecipou que o preço dos medicamentos mais baratos poderá aumentar em 2024, à semelhança do que aconteceu este ano. Nos transportes, vão também sentir-se alterações. Para quem conduz, é importante saber que tanto o imposto sobre veículos, como o imposto único de circulação vão aumentar. O primeiro em 5% e o segundo em 3%. Também aumentam, no início do ano, em cerca de 2,04% os preços das portagens. No caso dos transportes públicos, avança a medida dos espaços gratuitos até aos 23 anos e o congelamento de todos os outros espaços. Já a empresa, como este Portugal, vai aumentar os preços em 6% e, nos táxis, as tarifas sobem 4,6%. São estas algumas das mudanças para 2024. Continuo com o Diário do Minho. Seguimos juntos!